Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Bordes. Hoje a gente vai falar de um grande livro, de um clássico, confesso que me surpreendeu muito, e se tornou um dos meus livros preferidos. A gente vai falar da obra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Daniel Kanergy. Esse livro foi escrito em 1936. Pô cara, como você vai falar de um livro de 1936 e em 2021? É porque esse livro vendeu mais de 50 milhões de exemplares em 38 idiomas diferentes. Foi um grande best-seller. Então acredito que seja muito importante a gente estar trazendo ele porque você vai aprender a lidar com pessoas, você vai aprender a compreendê-las, você vai fazer muitos amigos, vai te tornar popular, você vai conseguir também influenciar as pessoas para fazer o que você quer, só que de uma forma muito sutil e de uma forma natural e também sincera. E é isso que o Daniel Kanergy promete logo na introdução. Só que antes da gente começar, eu quero fazer um pacto com você. Eu quero que você prometa para mim, eu vou estar acreditando em você, que você vai ler o resumo que a gente disponibilizou para você. Porque aqui a gente vai fazer uma dinâmica mais mastigada, que você consiga absorver o conteúdo de forma direta. Claro que é muito importante você ler o resumo porque ele é mais profundo do que essa explicação que eu estou te dando. Então eu quero que você, depois desse vídeo ou até antes, não desse vídeo, mas desse curso, você leia o resumo para que a gente até consiga no final ter um debate muito melhor e que você consiga aprender muito mais. Então bora para o livro que a gente tem muito que aprender. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até mais.